Rábio Júnior, meu nome é Joana, vou fazer um drink que mostra o quanto sou tua fã. Você pintou como um sonho em Santa Maria, demorei tanto para te encontrar e agora eu quero só você. Vou usar grenadine, depois vodka, refri de limão e assim meu pensamento voa de encontro ao teu. E para finalizar, minha alma gêmea, as metades da laranja. Espero te ver no show, brilhante como uma estrela, leve, louco e sem pressa de acabar.